Posso afirmar que se não houvesse identificação invertida, não haveria também neuroses, principalmente as mais graves. Aliás, essa atitude constitui o fundamento de todos os males que campeiam na humanidade e tiveram sua origem inicial entre os anjos, que passaram a considerar o Criador como sendo mal, e eles os bons. Assim sendo, temos de perceber que os males que atolam a civilização vieram da existência espiritual através dos seres que habitavam lá, tendo sua origem sobrenatural. Evidentemente, não temos condições de brecá-los, o que nos leva, em último recurso, a recusá-los em suas condutas de criar aqui uma nova sucursal do seu reino infernal. Este é o motivo que me levou a escrever estes livros. Página 57 Do livro Trilogia Analítica e Exorcismo Do doutor Norberto Kepp Do doutor Do diagnostic Do doutor mediator